Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu colego é Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até os céus. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e ao mar os Seus limites. Eu me sinto tão seguro, no Teu colo altíssimo. Não há ferroios, nem portas, que se fechem diante da minha voz. Não há doenças, nem culpas, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois Sua palavra é pura. Não há escudo para os que nele creem. Não há ferroios, nem portas. Que se fechem diante da minha voz. Não há doenças, nem culpas, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois Sua palavra é pura. Não há escudo para os que nele creem. Já vi fogo e terremotos. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Mas Tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas. E ao mar os Seus limites. Eu me sinto tão seguro. No Teu colo, ó Altíssimo. Não há ferroios, nem portas. Que se fechem diante da minha voz. Não há doenças, nem culpas. que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois Sua palavra é pura. Escudo para os que nele creem. 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 Escudo para os que nele creem.